Alô amigos da S1 Live, estamos direto do estádio Ronaldo Nazário de Lima, onde nasceu o fenômeno Ronaldo, porque hoje é dia de festa, hoje é dia de jogo beneficente, comandado pelo ex-lateral esquerdo da seleção brasileira e também do clube de regatas do Flamengo, Atirson. Os portões serão abertos às 11 horas da manhã e teremos a presença de várias celebridades do mundo do futebol e também da música e do entretenimento. Então, vamos acompanhar tudo aqui na S1 Live, jogo beneficente do Atirson, com estrelas do futebol e do mundo aqui em São Cristóvão. Acompanhe com a gente. Eu a deixo aí, eu criei o canal do Atirson, antes do Atirson retornar para essa coisa da mídia, Fox Sports, depois Flá TV, depois Record, SBT, Bandeirantes, e aí está hoje voando do jeito que está, a gente fez um trabalho maneiro, hoje o Alex, que toca a assessoria dele, eu vim para cá, porque o Atirson é um irmão, estive junto com ele em Florianópolis recentemente, agora no evento com ele, jogadores, mas o Atirson é isso, o Atirson é um coração imenso, o Atirson é solidariedade, ele sempre foi assim e nunca mostrou, nunca fez questão de mostrar nada. Hoje ele mostra, mas com a intenção de captar mais pessoas para que possam ajudar, para criar essa conexão para ajudar as pessoas, né, ele sempre fez questão de dizer isso. E mais ídolo ainda fora de campo, eu acho que eu falo que o Atirson e o Zico são dois caras que eu tenho um convívio mais de perto, eu já era fã dos jogadores, quando eu conheci as pessoas, os seres humanos, eu fiquei mais fã ainda, tanto do Zico quanto do Atirson, eles sabem disso. E o Carlos Calheiros? O Carlos Calheiros é um cara que é essencial... Sessão, puxa saco. Não, essencial para a minha vida, ele sabe disso, sabe disso, o meu retorno para as narrações, eu já estava um tempo, você e o Carlos, você sabe disso, eu estava um tempo já fora das narrações, e aí veio a S1 Live na minha vida, pode zoar também, não, pode alfinetar, até... Vai chorar aqui. Agradecer ao Jonas por não conseguir a liberação, por não conseguir a liberação lá no quartel para ir para o Marrocos, e aí eu fui. Inclusive o Atirson tem a ver com isso, eu conto isso para algumas pessoas, nunca falei na S1 Live. Inclusive, eu só consegui ir para o Marrocos, porque eu tinha um passaporte que o Atirson me fez tirar em 2019 para a gente fazer gravações no canal dele lá nos Estados Unidos, e acabou não dando certo. E eu falava, caramba cara, tu me fez gastar dinheiro à toa com esse passaporte, não, um dia você vai precisar, um dia você vai precisar. Aí veio a questão da S1 Live, a ida para o Marrocos, e eu tinha o passaporte, era o único que tinha naquele momento que podia ir, e graças ao Carlos e a você eu fui, papai de céu abençoou, e aí a carreira... Não vou lembrar, essa questão não é um podcast não. Não é não, é o que? É encerramento? E falar em podcast... Tu falar em podcast... Tu falar em podcast... É isso rapaziada, então vamos... Então rapaziada... 1024 é S1 Live na V, vamos para cima, todo mundo junto, valeu!